Olá, que bom que você clicou no link, isso mostra que você tem um interesse em ser um professor excelente de música. Não tem nada pior do que você trabalhar com música e ver os seus alunos ou novos alunos escorrendo pelas suas mãos e você não saber o que fazer para retê-los. Eu dou aula há mais de 30 anos e durante esses anos eu desenvolvi várias técnicas e depois disso, com muitos cursos, eu aprendi também a colocar tudo isso numa metodologia e desenvolvi então um desafio Arte Impulso, que consiste em 30 dias de mensagens que você vai receber pelo Messenger, então você precisa instalar o seu Messenger no seu telefone, no celular, ou usar o desktop, notebook, enfim, aí pelo próprio Facebook você acessa o Messenger, clicar no link que vai aparecer para você logo depois a compra do curso e aí você vai automaticamente fazer parte do desafio e aí você precisa ficar atento ao seu celular para receber as minhas mensagens todos os dias, então não dá para ficar de fora dessa. O nosso foco aqui é a captação de novos alunos, a retenção desses alunos, porque não basta você ganhar alunos, você tem que retê-los, segurá-los com você até para o bem dos alunos, não é simplesmente por interesse teu, é para que você tenha bons alunos que vão ser os seus cartões de visitas dali para frente. Você tem também o foco nesse curso de aumentar a sua autoridade, que ela é percebida, ela não é imposta, as pessoas vão te vendo como uma autoridade naquilo que você faz, à medida que você faz isso constantemente, todos os dias, sempre com uma recorrência e profissionalismo. Isso eu vou te ensinar também. Você vai aprender a escalar no teu negócio, ou seja, aumentar o preço, diminuir a carga horária. Técnicas como aulas em grupo, que vão fazer com que você tenha mais tempo livre para poder também, através disso, aumentar a sua taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Você atende 10 pessoas por dia e duas pessoas apenas fecharam um curso com você. Significa que você teve uma taxa de conversão de 20%. Você vai aumentar isso para 80%, 90%. Porque o importante é que o aluno seja teu aluno, ou em grupo, ou individualmente. Eu vou te ensinar várias coisas a respeito disso durante esses 30 dias. Então, se prepare para 30 dias de uma imersão naquilo que vai ser a sua profissão, ou uma delas, ok? Você pode ser um músico profissional e dar aula. Muitos músicos que eu conheço fazem carreira, viajam por aí, mas nunca deixam de dar aula. Por quê? A aula é o porto seguro do professor e ainda ajuda a difundir e divulgar o teu nome. Para falar de investimento, esse curso foi criado para custar 400 reais. Até porque existe uma demanda de 30 dias de trabalho ali da minha parte e foi muito material envolvido, muita coisa. Então, eu resolvi, eu vou fazer esse curso a 400 reais. Só que a gente está fazendo essa promoção e numa nova roupagem, acrescentando vídeos às mensagens também. E ferramentas onde você vai poder baixar tudo através do Messenger. E esse curso, nessa nova fase, ele vai te custar 12 prestações de 18 reais e 70 centavos. É isso mesmo, mais barato que um lanche. Você vai pagar 12 de 18, 70 ou 187 reais à vista. Tudo isso através do link que você tem aqui abaixo. Basta clicar, escolher o modo com que você vai se inscrever e automaticamente você já faz parte do desafio. Vai receber o link de uma plataforma onde a gente tem lives também, periódicas, para tirar dúvida. Então, tudo ali dentro daquela plataforma que você vai acessar com login e senha, ok? Então, é isso. Eu te vejo no desafio Hortimpulso e você vai fazer parte também de um grupo fechado de WhatsApp, onde a gente também tira dúvidas e conversa sobre novidades, tá bom? É muita coisa por um investimento mínimo. Então, vale a pena você fazer parte dessa, porque as vagas são limitadas. Eu tenho um número X de inscrições a fazer por esse preço e depois eu vou aumentar provavelmente para o preço normal dele, tá bom? Muito obrigado pela audiência e eu te espero no desafio Hortimpulso. Valeu, tchau, tchau.